Um abraço para você ligado aqui na programação da nossa líder, não esqueça de se inscrever em nosso canal, pois as informações chegando aqui você fica sabendo. Estamos aqui na rua Leonel Brito, no centro da cidade de Laje, onde acontece a inauguração do Rio Lab. Nós estamos aqui ao lado da doutora Yolanda Costa, que explica para a gente esse sonho sendo realizado aqui em sua terra natal, doutora. Bom dia, amigos da Rádio Líder. É um prazer para a gente estar aqui. Bom dia, Valmir. Como você falou, é um sonho sendo realizado, sendo materializado aqui na minha cidade. De onde eu saí do ensino médio e fui estudar fora, voltei, trabalhei na cidade vizinha de Santo Antônio de Jesus, como ainda trabalho. Mas o sonho de montar o próprio negócio, de poder atender a população do meu município, desde então, desde o período da faculdade surgiu e Deus nos permitiu agora estar realizando. Então, para mim, é uma honra e é um prazer muito grande poder estar aqui junto ao povo de Laje. Um pouco da sua trajetória acadêmica, desde a base aqui na cidade de Laje, doutora? Fala para a gente. Eu sempre estudei aqui nas escolas públicas. Estudei no Mário Augusto, estudei no ENSA, no SEJA, no SEJUPES. Concluí o ensino médio e fui fazer faculdade em Cruz das Almas. Me formei pela FAMAM. E, assim que terminei a graduação, eu comecei a trabalhar em Santo Antônio de Jesus, em um laboratório particular. Depois, eu ingressei no Hospital Inca, onde eu trabalhei por oito anos. Assumi também a coordenação do Laboratório do Hospital Inca. Posteriormente, eu fui trabalhar no Hospital Regional, onde eu trabalhei por mais dois anos. E, agora, Deus me agraciou também, há mais ou menos quase um ano, assumi também a coordenação da UPA de Santo Antônio de Jesus, do Laboratório da UPA de Santo Antônio de Jesus, e também do Laboratório do PA Covid de Santo Antônio de Jesus. Então, desde que me formei, eu tenho ingressado na área e estou caminhando, né? Como é que está o apoio de sua mãe, né? Que é uma pessoa bastante querida e conhecida aqui na cidade de Lávio. Você pode se expressar sobre isso assim? O apoio da minha mãe é incondicional, né? Mãe é um pedaço de Deus na terra, que Ele coloca na vida da gente. E a minha mãe, por toda a minha vida, ela tem me acompanhado, né? Em todos os momentos, e não poderia deixar de me acompanhar neste momento também. Família é a base de todas as coisas, né? E a minha família sempre se fez muito presente na minha vida. Meus pais, eu sou de família humilde, mas meus pais sempre foram muito trabalhadores. E o que eles diziam que podia deixar para mim, para minha irmã, sempre foi educação. Educação e conhecimento é um bem que nunca pode ser tirado de nenhum ser humano. E eles lutaram e fizeram o possível por mim e por minha irmã. Minha irmã hoje é estudante de medicina, faz medicina na Federal do Rio Grande do Sul. Então, para os meus pais, dois agricultores, pessoas humildes, Eu acho que foi uma grande realização na vida deles, conseguir formar as duas filhas. Minha irmã ainda está estudando, mas está bem caminhada também. Quando os seus olhos brilham, evidentemente que vem o reflexo de toda a sua trajetória, né? Como decifrar esse reflexo? É, tem coisas na vida que às vezes a gente não consegue explicar, mas a gente vê que a mão de Deus é sempre grandiosa. Então, eu não tenho nem o que decifrar, eu tenho mais agradecer realmente a Deus pelas oportunidades que Ele me deu, pela família que Ele me deu também. E ser grata mesmo, porque tem coisas que a gente nem consegue explicar. É só agradecer a Deus mesmo. A emoção continua. Então, Riolab hoje é uma realidade no Vale do Jiquiriçá. É uma realidade no Vale do Jiquiriçá. Nós temos o intuito de atender a nossa população de uma maneira acolhedora, de uma maneira, eu sempre digo, eu gosto de tratar o paciente como se fosse eu no lugar dele, ou então alguém da minha família, o meu pai ou a minha mãe. A humanização. A humanização, porque quando você se coloca no lugar do outro, você tem aquela empatia de fazer pelo outro o que você gostaria que fosse feito por você. Muito bem. Qual é que vai ser o diferencial do laboratório Riolab? Nós estamos com a proposta de entregas mais intempoável, intempoável, entregas rápidas, nós estamos com aparelhos modernos. Para não terceirizar tantos exames, como às vezes costuma ocorrer, nós pretendemos entregar exames até no mesmo dia, a depender da necessidade do paciente. Então, nós estamos com a equipe também bastante experiente, que já trabalha há um bom tempo na área e trabalha também nessa modalidade de entregas rápidas. O time, então, está sólido. Fala um pouquinho sobre a sua equipe de colaboradores. Nós temos, como técnico de laboratório, nós temos Camila, que é uma coletadora já experiente, trabalhou também no Hospital Inca junto comigo, já trabalhou em outros laboratórios de Santo Antônio de Jesus. Nós temos Rosimeire como recepcionista, que também já tem uma certa experiência, veio de outro local também da mesma área. Temos Emily, que está chegando junto com a gente, ganhando experiência, mas que está engajada no projeto. E temos também mais duas colaboradoras que irão prestar serviços, elas estão em Santo Antônio de Jesus, mas irão prestar serviços para a gente assim que seja necessário. Qual será o horário de funcionamento? Nós iremos funcionar de segunda a sexta, das seis da manhã até às dezesseis horas da tarde, e aos sábados, das seis às onze do dia. Já está pronta aí a questão das redes sociais, para o pessoal seguir aí o Rio Lab? Já, já sim. Nós já temos o Instagram, que é o arroba Rio Lab 21, e temos também o nosso atendimento pelo WhatsApp. Então, o pessoal pode estar seguindo a gente pelo Instagram, ou então, tirando suas dúvidas, mandando solicitação de exame para a gente fazer orçamento, também pelo WhatsApp. E quem vai ser o gerente desse laboratório? Rio Lab, explica para a gente aí. O gerente desse laboratório é o meu companheiro, né, o meu noivo, senhor Rivailton Matos, e é o meu grande parceiro também nessa empreitada, e vai estar com a gente somando esse time, e prestando um serviço mais humanizado para a nossa população. Ok, doutora Yolanda, mais alguma coisa que eu não lhe perguntei, e a senhora julgar necessário falar para os ouvintes da Líder FM, fique à vontade. Não, muito obrigada. Eu agradeço a participação de vocês aqui, e digo a todos vocês, lajistas, a todos vocês que estão nos assistindo, que o nosso intuito aqui é prestar um serviço cada vez melhor para toda a população. É uma das pessoas que veio aqui prestigiar a inauguração desta unidade de saúde, o presidente da Câmara de Vereadores da Cidade de Laje, José Ivan Lobo, e fala sobre esse novo empreendimento aqui na Cidade de Laje, José Ivan Lobo. Boa noite, Valmir, boa noite aos ouvintes da TV Líder. Estamos aqui, nessa noite, prestigiando mais esse empreendimento que o nosso município, a nossa cidade, está recebendo aqui, de braços abertos, é o Rio Lab, é o laboratório de análises clínicas, que está sendo instalado aqui, está sendo inaugurado neste momento, e nós estamos aqui para parabenizar esse empreendimento sobre o comando de Rivail Tomatos e da doutora Yolanda, também, que são os proprietários do empreendimento, e nós ficamos felizes por esse empreendimento aqui no nosso município, onde, no momento mais difícil que nós estamos nos passando, principalmente para o lado da economia, está tendo uma oportunidade de laje em ter esse empreendimento aqui, inaugurando, gerando, assim, emprego para o nosso município, gerando renda, ofertando, vai ofertar serviços de qualidades, preços acessíveis, também, então, isso é muito importante para o nosso município, essa geração de emprego e renda. É uma das pautas que nós estamos debatendo na Câmara, que é a questão de geração de emprego no nosso município, nós precisamos estar incentivando a vinda de empresas de laboratórios como esse, que eu não tenho dúvida que vai fazer um serviço de excelência também no nosso município. Temos aí, mais agora, mais uma oportunidade, né, de laboratório, de análise clínica no nosso município. Quero parabenizar a Rivailto, a Yolanda, a todos os colaboradores presentes aqui, e que colaboraram para que esse empreendimento pudesse, assim, acontecer dentro do nosso município. Bom, o laje hoje começa, né, o laje hoje já vive o momento de uma cidade próspera, né, uma pessoa que tem uma visão ampla, inaugurar um estabelecimento como esse, uma cidade, né, do Porto de Laje. Então, já visualiza o crescimento do município lá na frente, né, presidente? Com certeza, é uma visão, é uma visão que nós podemos dizer, é elogiável, dos empreendedores, laje por se concentrar no Vale do Gicriçá também, laje por estar se destacando também, em toda a questão de infraestrutura, onde nós estamos observando. e, então, é daqui, é importante essa atitude, queremos parabenizar. E esse convite nós fazemos a outros empreendimentos aqui para o nosso município, porque traz, trará, né, essa oferta de trabalho, de renda, de serviços, de qualidade, de preços. Então, a gente convida os empresários da região para que possam se instalar em laje, laje que está se modernizando, e precisa continuar crescendo economicamente para gerar emprego e renda para o nosso povo. Histórico de empreendedores que veio das comunidades rurais, assim como o presidente José Ivan Lobo, como é que vislumbra esse, essa visão? Eu, eu fico muito feliz e a gente precisa estar conhecimento, como eu falei recentemente, na Câmara de Vereadores, por isso que eu vejo a necessidade de colocarmos aqui no nosso município, junto com o nosso prefeito, né, a gente precisa dar o pontapé inicial na questão do polo industrial, por mais que seja um polo pequeno, mas a gente precisa implementar uma agenda dessa positiva para, para, ou agora, ou depois, pós-pandemia, onde possamos gerar emprego e renda, possamos, assim, dar incentivos, convidar as pessoas, empresários, para participar, para ver laje. Laje, ela está às margens da BR-101, bem localizado, com espaços bons para isso, então a gente precisa pensar diferente, precisa pensar lá no futuro, a mais, porque nós precisamos, o povo de Laje precisa disso, desse desenvolvimento econômico no nosso município. Ok, presidente, obrigado. Nós que agradecemos, Valmir. Muito bem, portanto, batemos o papo aqui com o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Laje, participando desse momento da inauguração de mais um empreendimento, nesse caso aí, na área de saúde, estamos falando aí do Riolab. Um abraço para você e a Lida, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia. Tchau. 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 Tchau.